Olá pessoal! Eu sou a Marta Kogler, aqui do canal, e vim trazer para você mais um videoaula super lindo. Assim como eu prometi, vou estar trazendo várias novidades para vocês aí para o Dia das Mães. Gente, olha que espetáculo este caminho de mesa. Fiz ele no Oxford, mas você pode fazer ele em qualquer tecido, que ele vai ficar muito lindo. Eu coloquei aqui a termolina, né? Porque eu vou estar ensinando você a trabalhar com ele. Veja que não precisa de crochê, nem de barrado, nem de fazer bainha. Nada, gente! Ele fica super lindo! Este caminho, eu montei um risco, criei diretamente aqui no tecido, tá? Então, não tem o risco dele, mas eu tirei a fotografia, mas eu creio que ficou meio apagado. Mas eu vou tirar a foto dele, assim, com a imagem dele inteiro, tá bom? Para que vocês possam estar aqui, se quiser tirar o risco, vocês vão conseguir, tá bom, gente? Olha, você precisa fazer o quê? Corte o tecido, pegue isso aqui, gente, ó. Este aqui, este produtinho, se você não conhece, este aqui é a termolina, tá bom? Então, você vai passar, ó, você vai medir assim, três dedos. Então, vai ficar esta largura. Você vai passar termolina, tá? Pro lado de dentro e pro lado de fora. Direito e dos avessos. Passa uma mão de cada lado, espera secar, transfira o risco. E aí, sim, você pode pintar. Após pintado e recortado, você vai dar mais uma mão de termolina do lado dos avessos. Mas siga todo o passo a passo aí no decorrer do vídeo. É bem rapidinho este vídeo, gente. Olha, o caminho é grande, né? Mas eu ensinei vocês a pintar aí o botão, a folha e um lírio aberto. E isso vai... Vocês só vão repetir, né? Então, já comente aí se você está gostando, de que cidade que você é. E se você quer mais vídeos assim, tá bom? Acompanhe todo o passo a passo. Como eu já mostrei pra vocês ele inteiro aí, agora eu vou mostrar pintando esta parte. Eu já adiantei os outros lados, né? Mas este lado aqui eu vou pintar com vocês e você vai ter a noção de como pintar todo o restante. Não saia daí. Vou ensinar vocês a recortar depois, o que tem que fazer depois de recortar, tá bom? Vou dar todos os detalhes pra vocês. Nós vamos começar por aqui, ó. Vamos pintar esta folha e este botão, tá bom? Primeiro passo, eu vou pegar o pincel pituar, com um pouco de diluente, vou hidratar o tecido. Ó. E já vou hidratar aqui aonde que eu vou pintar o botão do lírio. E já vai comentando aí, gente. Se vocês querem mais ideias, como esta daqui, de pintar caminhos de mesa, que facilita muito aqui, porque você não precisa fazer crochê nem barrado, né? Já vai ficando acabado. Aqui eu coloquei nessa própria mesa, que eu já uso esse tampão, pra quando eu vou fazer caminho, né? Que eu tenho que pintar coisas grandes, tá? Então, vamos lá. Pras folhas, eu estou utilizando o verde pinheiro, pra parte mais forte, juntamente com verde oliva e verde pistache. Essas folhas são bem fáceis de fazer, atendendo o pedido de vocês mesmo, tá? Que pediram pra mim trazer coisas assim, práticas, fáceis de vender, né? E que você consegue atender aí num preço bom, tá bom? Então, ó, eu trouxe o verde pinheiro junto com o oliva. Aqui, eu vou trazer da ponta pra dentro agora, com o verde pistache. Vou se misturar com o verde oliva. E vou trabalhar na folha inteira. Ó, tá vendo como que é bom de pintar? Porque elas são umas folhas grandes. Não vai acrescentando muita tinta, ó. Pra trabalhar, eu acrescentei o quê? Um pouco de diluente, tá bom? Se eu quero aqui na tampa, ou seja, aqui na ponta da folha mais claro, eu venho com um pouco de branco, tiro o excesso e agora só arrumo, tá? Ó, eu passei aqui bastante pra que vocês vejam como que é. Você tá vendo aqui que quando você passa o diluente, ele meio que esparrama? Então, gente, se ele tiver com muito aquarela silk ou misturado com água, ele vai fazer isso. Por isso é bom você passar o diluente puro, tá? Ou o clareador puro, pra que ele não esparrame. Porque o tecido Oxford, ele acontece isso. Se você é hidratado demais, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai esparramar. Agora aqui, eu vou pôr ali no prato. Vou hidratar um pouquinho esse... Essa tinta que tá um pouco dura. Agora, ó, aqui no botão, aqui no comecinho, eu vou passar um pouquinho de cina natural. E aqui na ponta também. Limpo o pincel e dou uma arrumadinha. Tendo feito isso, eu já venho com o branco. Ó. Arruma. Preenche ele por inteiro com o branco. Vou com um pouquinho de diluente. Esses sinais que vai ficando assim, ó, do pincel, gente, não tem problema, tá? Porque esse daí já vai dar o detalhe do botão. Preenchi. Agora eu venho fazendo... Os detalhes. Ó. Viu? Ele é bem fácil de pintar. Dessa maneira aqui. É bem prático pra você que tá aí começando, tá? Gente, como eu disse, eu tenho o risco, mas ficou bem clarinho. Então, eu vou tirar a foto do caminho inteiro e vou postar também pra vocês aí. Porque daí dá pra vocês tirar o risco também aí, tendo uma ideia aí no caminho inteiro, tá? Aqui, ó. Essas folhinhas, assim como que tá esse dali. Eu faço... Eu faço este canto aqui de baixo, ó. E a ponta de cima com o pistache. Aquele ficou meio estranho, mas é porque tá a ponta do outro lírio aberto aqui, tá, gente? Por isso que vocês não vão conseguir ver. Aqui, eu vou soltar uma folha. Uma ponta de uma folha, bem daqui, ó. Depois, na hora que recortar, vocês vão ver como que vai ficar. Vai ficar bem legal, tá? Então, essa aqui é a forma de fazer as folhas, tá? Da mesma maneira, eu vou fazer aqui, ó. Bem aqui tem uma que vai sair também. Ó. Já passei ali o diluente. Então, ó. Tem várias folhas, né, gente? Mas, com vocês, eu vou pintar somente essas duas e depois vou pintar uma aqui do canto pra vocês verem. Mas é aí só os lírios. Então, esse vídeo é um vídeo rápido, não é demorado. Compensa você ficar vendo até o final. Só nesse pedacinho, ó. Vocês já aprenderam a pintar a folha, né? E também o botão, que vai se repetir aí pelo caminho todo. Venho com o diluente hidratando a tinta pra correr bem, tá? E depois você só vem trabalhando. Coloco o branco onde eu quero que fique mais claro. Sempre com um pouquinho de diluente do outro lado. Vai facilitar aí o pincel pra correr melhor. Certo? Agora, nós vamos, olha, explicar pra vocês. Conforme eu vim aqui, eu já venho, ó, tá vendo? Fazendo aqui esse esfumaçadinho aqui, ó. Vou pegar um pouquinho de siena. Ó. Foi dessa forma aí que eu fiz. Vou pegar aqui, ó. Passei lá dentro um pouquinho só. Cuidado, gente, pra não passar muito, porque daí ele mancha, tá? Ó. Só venho trazendo um pouquinho desse verde oliva. Aqui pra essa parte aqui, ó. Jogando aqui no sombreado. Foi dessa forma que eu fiz o sombreado inteiro, tá, gente? Vamos pintar este lírio agora. Olha, primeiramente, eu vou começar aqui, ó. Eu vou fazer aqui uma sombra. Usando o siena natural. Vou diluir ele um pouquinho, ó. Aqui é o caule do lírio. Então, aí, eu venho com um pouquinho de branco, juntamente com o diluente. Então, essa parte, ela vai ficar, assim, mais escura. Pra aparecer as pétalas quando cair aqui, tá? Sempre utiliza um pouquinho de diluente. Listo. Aqui, bem no... Saindo já aqui, ó. Porque aqui vai ser a pétala do outro lírio que tá aqui embaixo. Ó. Isso aí. Agora, vamos fazer aonde tem a sombra do siena. Aqui, ó. Depois que ele estiver seco, gente, se vocês querem, vocês podem adicionar um pouquinho mais de siena... Pra sombra, tá? Ó. Feito isso, nós já vamos trabalhar com o branco. Sempre que eu vou pegar o branco, ó. Ele não tá bem diluidinho, você utiliza um pouquinho de diluente. E você vai preencher toda a pétala... Com o branco. Usa sempre um pouquinho de diluente. Esse Oxfor, meninas, ele é aquele um que a gente usa pra... E compra... Ai, eu não sei se ele é dois metros e meio, que é a medida dele. Que é pra forro de cortina, essas coisas assim. Então, ele rende muito. Um metro... Nossa, dá pra você fazer muitos caminhos de mesa. É... Como ele é dois e meio por um... Nossa, eu nem sei. Eu acho que dá pra fazer uns cinco, seis, isso. Eu não tô bem certa aqui, não. Mas, olha, eu sei que dá pra fazer bastante. Ele rende mesmo. Ó. Tendo feito isso, eu venho arrumando, ó. Com o próprio diluente. Aí, depois, você vem colocando mais um pouquinho. Não deixando tão grosso. E arrumando as pétalas. E vou trazer até aqui embaixo, em cima agora, do siena, ó. Tá? Essa pétala ficou fininha assim, porque as outras tá por cima dela. Ó. Dá uma contornadinha. E vem puxando. Essa daqui já vai tá por cima daquela lá, viu? Agora, esta daqui, está por baixo... Dessa pétala aqui. Então, vou preenchê-la bem. Como ela vai tá por baixo, eu vou acrescentar um pouquinho de siena. Ó. Tendo feito isso, eu venho dando os detalhes. E assim que secar um pouquinho, eu arrumo um pouquinho mais aqui. Já vou mostrar pra vocês assim que secar. Agora, eu tô fazendo essa daqui, ó. Que, novamente, eu vou jogar por cima, ó. Então, ela vai tá por cima dessa dali, que ficou fininha. Porque ela tá por baixo das outras duas. Da mesma forma, essa daqui também tá por baixo. Aqui, depois, também vou jogar um pouquinho de siena. Olha. Aqui, depois, eu vou jogar um pouquinho de siena. Agora, vamos pra essa. E essa aqui é a última. Por quê? Porque essa dali... É onde que o lírio tá virado, né? Tá virado pra cá. Ó. Sempre temos que colocar um pouquinho de diluente. Pra tampar bem o tecido, pra não ficar aparecendo falha, né? Sem tinta. E aqui, depois, eu venho com um pouquinho de siena de novo, só pra preencher aqui a sombra. Listo. Agora, aqui, onde eu disse pra vocês, ó. Esta vai tá aqui. Olha. Tá vendo? Adiantei aqui. Mas, agora, eu venho trazendo um detalhe, ó. E aqui, essa pétala está por cima dessa. Vai se sair aqui, ó. Tá? Então, aqui, se vocês querem, agora, vocês podem pôr um pouquinho de siena. Só que, o bom, meninas, é esperar secar um pouquinho. Viu? E aqui, também, eu vou trazer mais um pouquinho de siena. Com pinceladas, assim. Tá? E só essa daqui, que vai ficar mais branquinha. Então, assim que ela secar um pouquinho, eu volto aqui, dando esses detalhezinhos, ó. Colocando um pouquinho mais de tinta aqui, assim. Tô fazendo aqui, agora, pra não... O vídeo não ficar muito grande. Mas, vocês sabem aí que esperar secar um pouquinho é melhor, tá bom? Vou fazer aqui, esse estalinho, de dentro do lírio, com o sépia. E a ajuda de um pincel folhete. Ó. Saindo bem daqui... Você vai levar esses... Esses risquinhos. O branco ainda tá molhado, tá vendo? Aí, atrapalha um pouquinho. Ó, e depois, você vai... E depois, você vai... Fazendo isso. Tá? Viu como que é simples, gente? E nos botões que estão meio abertos, eu coloquei também um pouquinho desse daqui. E, se você quiser, você pode soltar, assim, uns... Os galhinhos, né? Meio perdidinho, assim, pelo caminho, que vai ficar muito bonito também. Ó. Tá bom? Agora, eu vou pintar este outro aqui, este outro lírio. E depois, volto pra ensinar vocês a cortarem. Minha senhora, já está seco. Olha aqui, eu já comecei a recortar. Você está vendo? Olha como é que fica desse lado. E assim que fica desse. Então, você vai recortar, ó. Aqui ainda tem pedaços sem recortar, tá vendo? Você vai recortar bem rente. Igual aqui, ó. Esse daqui... Ó. Você tem que recortar... O pedaço da folha. Como eu falei no começo do vídeo, eu sempre passo a termolina uns três dedos a quatro pra dentro, tá? Porque se você for fazer um desenho... Olha. Tá vendo? A pontinha vai ficar assim, ó. E fica fofo, tá? Fica muito bonito. Quando você vai fazer um desenho assim, que tem um recorte maior... Então, se você faz três dedos, ó. Cadê um pedaço sem recortar? Aqui. Ó. Três dedos. Foi isso que eu fiz, ó. É o suficiente. Não precisa quatro. Três dedos é o suficiente. Né? Ó. Veio pé na metade do botão. Terminando de recortar, você vira pelo lado dos avessos. Faça mais uma mão de termolina, tá? Depois que terminou, espere secar bem e está pronto pra uso. A lavagem pode ser após quarenta e oito horas da última mão de termolina, tá bom? Não recomendo lavar em máquinas e nem centrífuga, tá bom, gente? Mas isso aqui fica um show. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, se inscreva no canal, comente se você quer mais ideia como essas e já deixe seu like pra mim. Um grande abraço, fica todos com Deus e até o próximo vídeo. Não perca! Um grande abraço, fica todos com Deus e até o próximo vídeo. Um grande abraço, fica todos com Deus e até o próximo vídeo.